Próximo jogo, vamos jogar História Improvável. É para o Elidio, para o Dani e para o César, eles vão ficar de pé. Eles vão narrar uma história pra gente, eu vou contar aqui no cronômetro, eles vão narrar essa história em um minuto, exatamente. Depois, eles vão encenar essa história pra gente, tá? Dido, qual o seu nome? Cláudio. Cláudio. Me diga o título de uma música que você goste. É, Borbulhas de Amor. Suave, hein, Cláudio? Borbulhas de Amor vai ser o tema da história que eles vão narrar em um minuto, e depois eles vão encenar pra gente, e começa agora. Robert Waugh era um peixe que morava num coral muito grande e bonito. Quem tomava conta desse peixe era Sr. Adamastor. Toda manhã dava comida para esse peixe. Sr. Adamastor levou uma nova amiga para sua casa. Eles fizeram sexo. Eles entraram na internet. E procuraram comida para peixe afrodisíaco. Descobriram um tipo de comida que faria com que eles conseguissem voar e sair do aquário. 10 segundos. Foi quando, ao comer essa comida, voaram, saíram do aquário e entraram no mar. Esse episódio ficou conhecido como Borbulhas de Amor. Muito legal! Mas agora nós vamos ver esta história encenada em um minuto e começa agora! Ah, eu sou o Adamastor! Comida, meu peixe, comida! Oi, gato! Oi, gato, tá? Eu vim aqui fazer um sexo! Então vamos rapidinho que eu preciso conectar a internet! Ah, ah, ah! Ai, um cigarro, quem? Veja, veja, eu vou comprar essa comida para peixe afrodisíaca! E nova comida para peixe afrodisíaca! Vamos estar juntos! Muito rápido, muito rápido! 10 segundos! Tchau, peixes! Tchau, vamos ao mar! Ah, Borbulhas de Amor! Vocês gostaram? Não, 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 não! Não acabou! Não acabou! Não, essa história foi provável! Agora eu quero a parte improvável do jogo! Eu quero ver essa história em 30 segundos! Eu vou avisar quando faltar 5 segundos! Vamos ver agora essa história em 30 segundos e começa agora! Ô, sou o Damascô! Amor, vem! Olha, vale, vale, vale! Olha a comida para peixe! Peraí que eu nem conectei aí! Peraí! Ó, peixinho, comida afrodisíaca, peixinho! Olha a comida de mal! Comida para peixes, hã? Peraí! Tá faltando um peixe! 5 segundos! Pula-se a mão! Peraí! A gente agora vai ver a mesma história em 15 segundos! Eu aviso quando faltar 5 segundos! A gente vai ver essa história em 15 segundos e começa agora! Eu vou fazer o Damascô! Eu tô aqui já! Come peixe! Come! Come! O Damascô! O Damascô! O Damascô! O Damascô! O Damascô! 5 segundos! Pormulhas de amor! O Damascô! Virou aquilo ali no final? É que a gente já acessou a internet, já fez amor... No mar! Tudo no mar! Que é pra agilizar o processo! Borbulhas de amor, né? É isso que faz a borbulha no mar, né? O iPhone é a prova d'água, né? Exatamente, eu tava lá e a gente tava na prova d'água! Você acha que a borbulha no mar é o quê? É uns bichinhos fazendo amor lá, gente! Achei que era sicarelia!